Minas Gerais responde por 11,4% do valor bruto da produção agropecuária nacional e ocupa o quarto lugar no ranking dos estados, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor bruto da produção agropecuária é um indicador que representa uma estimativa da geração de renda no meio rural. As lavouras representam 68% do faturamento mineiro. Para este ano, a receita deve alcançar R$ 93,1 bilhões, uma alta de 18,5%. Já a receita do segmento pecuário deve alcançar R$ 44,6 bilhões e tem estimativa de queda de 1,8%. Para se ter uma ideia, apenas citando o caso do café, ele apresentou um aumento da ordem de 66% no valor da saca, como preço médio, nesse mesmo período de janeiro-agosto de 2022, em relação ao mesmo período de 2021. A soja ocupa a segunda liderança no segmento agrícola, com um VBP estimado em R$ 22,6 bilhões, um aumento de 6,3% em comparação com o ano passado. A cana-de-açúcar é outro produto que vem crescendo no segmento das lavouras, com uma estimativa de R$ 12,8 bilhões e aumento de 22%. A redução de preços das carnes bovinas, suína e de frango provocaram a queda do valor da produção do segmento pecuário neste ano. Os produtos que se destacaram pela sua contribuição positiva foram leite e ovos, com crescimento de 5,8% e 0,7% respectivamente. E aí